Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância do complexo B pra você, tá? O complexo B, ele compõe vitamina B1, que é a tiamina, vitamina B2, que é a riboflavina, vitamina B3, que é a niacina, vitamina B5, que é o ácido pantotênico, vitamina B6, que é a piridoxina, vitamina B7, que é a biotina, vitamina B9, que é o folato, o ácido fólico, vitamina B12, que é a metilcobalamina ou a cianocobalamina, tá? Então essas são as vitaminas do complexo B. E cada vitamina dessa, ela desempenha um papel dentro do nosso organismo. Cada uma delas tem um papel importante. Por exemplo, a vitamina B5, ela é muito utilizada pelas adrenais pra promover, digamos que aí, a fabricação dos hormônios corticoides, lá na adrenal, tá? A vitamina B1, por exemplo, é muito importante no que diz respeito ao sistema nervoso. É isso aí. A B2, ela participa na produção de energia, além de outros benefícios que ela produz. A vitamina B3 também está dentro da produção de energia. E é muito utilizada pelo nosso corpo no que diz respeito aos problemas neurológicos, tá? A B7 é muito utilizada no que diz respeito a cabelo. Tem muita gente que utiliza a biotina relacionadas a cabelo e queda de cabelo. Não somente ela. Existem outras coadjuvantes na situação. Mas sim, o folato, ele é muito utilizado também, principalmente pra promover, digamos que aí, substrato necessário pra formação do feto. As grávidas utilizam bastante a vitamina B9, que você deve usar de preferência o metilfolato. A B12 está ligada ao sistema neurológico, inclusive deficiência de B12 pode causar problemas sérios. Inclusive botar você em uma cadeira de rodas, tá? É, tá muito ligada ao sistema neurológico também. Então essas são as importantes vitaminas do complexo B. E se você não ingere uma quantidade adequada de vitaminas do complexo B, você pode estar em sérios apuros. Então o mais interessante nesse caso é você fazer uma suplementação usando esse complexo total, tá? Que é o complexo da vitamina B. Complexo especial de vitaminas B da Soropower. Você pode suplementar. Você vai comprar, né, aqui o seu potinho com as cápsulas, contendo todas as vitaminas do complexo B. E você vai dar uma ajuda tremenda para o seu corpo. Porque a gente sabe que a alimentação nos dias atuais está precária. E principalmente no que diz respeito a vitaminas do complexo B. No que diz respeito, por exemplo, a B12. A B12 é muito complicado. Tem muitas pessoas que não conseguem absorver vitamina B12. E as outras vitaminas do complexo B também são importantes e muitos alimentos não contêm essas vitaminas. Então o modo mais fácil e até mais barato é você fazer a suplementação de todo o complexo B de uma vez só. De todas as vitaminas do complexo B em uma cápsula. Então você vai utilizar e pronto. Você vai estar suprindo as suas necessidades diárias no que diz respeito a vitaminas do complexo B. É muito importante. Complexo B especial da Soropower. www.ladir.com.br E também Farmene, farmácia de manipulação, no centro de Piracicaba, São Paulo. Essas duas lojas pertencem ao Kiko do Bem. Inclusive você pode acessar o canal dele também aqui no YouTube. O Kiko do Bem, ele produz suplementos de qualidade com matéria-prima importada dos Estados Unidos e também da Alemanha. Você vai pedir, vai chegar rapidinho aí na sua casa. Você não precisa fazer mais nada. É só fazer o seu pedido no site. Ou você telefonar, ligar ou falar no WhatsApp que eu vou deixar pra vocês aqui. E todo o seu pedido, a sua suplementação vai chegar rapidinho pra você na sua casa. Você vai conseguir melhorar as suas condições de saúde utilizando esse complexo. Pensou em suplementação? Soropower. www.ladir.com.br E Farmene, farmácia de manipulação. Todos esses procedimentos são interessantes. E você vai receber todos os seus suplementos no conforto da sua casa. Não perca essa oportunidade e comece a utilizar os suplementos Soropower. Música Música Legenda Adriana Zanotto